Fala, galera! Beleza pura? Mais um vídeo aí do nosso canal. Eu sou o Fábio Maggiore e hoje a gente vai falar um pouquinho como abrir uma conta bancária na Austrália. Mas antes da gente começar, eu quero que você se inscreva aqui nesse canal, tica no sininho para você receber novidades e ao final desse vídeo, se você gostar, não se esqueça de deixar o seu curtir e comente, marque os seus amigos. Bom, você que está indo aplicar o seu visto de estudante, já está com o visto aprovado e vai para a Austrália, você precisa de uma conta bancária lá, tá? Hoje a gente optou por falar pelo Banco Common Health. O Banco Common Health é um dos bancos principais na Austrália, como se fosse o nosso Banco Itaú, o nosso Banco Bradesco. É um banco super popular lá na Austrália, tá? Uma coisa importante você saber é o seguinte, essa conta que a gente vai abrir é uma conta online, é uma pré-abertura, tá? Quando você chegar lá na Austrália, você vai ter que sim na agência que você escolheu levar o seu passaporte, o seu visto e também o seu COE, a confirmação de matrícula. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das regras. Essa conta só pode ser aberta com no máximo 3 meses de antecedência do seu embarque, tá? Você tem que ter 14 anos ou mais e muita atenção, assim que essa conta for aberta, você pode já fazer uma transferência, o pessoal utiliza muito o TransferWise, tá? Você já pode fazer uma transferência da sua conta tradicional aqui do Brasil, do Itaú, Bradesco, Santander, pra sua conta na Austrália. A única coisa que você tem que tomar cuidado, depois que você transferiu esse valor, ele vai ficar lá. Você só vai poder mexer nele, transferir de volta, alguma coisa assim, quando você chegar e se apresentar na sua agência lá na Austrália. Então, a gente realmente recomenda você fazer isso quando você já tiver com o seu visto aprovado e tudo certo, bem próximo do seu embarque, pra nada de ruim vem acontecer e você não conseguir resgatar esse dinheiro porque você não chegou, não. Sendo assim, o que a gente recomenda pra você realmente, transfere um valor baixo, verifica no aplicativo do aplicativo do Banco Home Health se realmente o dinheiro caiu e aí você faz uma transferência maior e uma maior ainda quando você já estiver lá na Austrália. Bom, agora chega de enrolação, chegou a hora de você abrir sua pré-conta bancária online no Banco Home Health. Bora agora pro vídeo. Bom, galera, vamos lá. Agora chegou o momento da gente abrir a nossa conta. Primeira coisa, eu fiz um e-book, então é de extrema importância que vocês sigam também esse e-book, tá? Onde tem várias dicas aqui pra vocês não errarem. Beleza? Bom, eu quero que vocês entrem no site do Banco, do Banco Common Health, que é o link que eu passei pra vocês. Nesse site é super simples, vamos lá. Primeira coisa que você vai colocar é a sua data de chegada na Austrália, lembrando que não pode ser mais, com mais de três meses de antecedência, tá? Senão ele não deixa. Tem que ser no máximo três meses antes de você embarcar, mas que isso não pode. Os seus detalhes, né? Mister, coloquei o nome aqui João Paulo, o brasileiro não tem middle name, tá? Então, se for nome composto, você vai colocar aqui, se não for nome composto, você vai pôr João. E o last name, o último nome. Os seus contatos não tem português, então você vai deixar em inglês. O seu e-mail, o código do seu país, se for Brasil mais 55, e o seu telefone, não esquece do DDD, da sua cidade. A sua data de nascimento, dia, mês e ano, ele tem que ficar vindo tudo azulzinho, tá? Quando ele tiver esse retângulo azul, tá? Beleza. Se ele ficar vermelho, você pôs alguma coisa errada. O seu endereço, sempre primeiro o apartamento, tá? O número do prédio, a rua ou avenida, e o CEP. E não esquece de pôr o país. Aqui, a escolha da agência, tá? O estado que você tá indo, e a agência que você tá indo. Você vai criar uma senha, anota, pra não esquecer a senha, e você vem aqui, dá um review, e a sua conta já está aberta, tá? Não se esqueça que assim que você clicar aqui em review, a conta vai estar aberta, e vai criar um BSB. BSB quer dizer o quê? Agência, tá? E account number, quer dizer o número da sua conta. Então, anota isso, e anota a senha que você colocou aqui, pra você não perder e não esquecer. Depois, acessa o aplicativo do banco, e vê se tá tudo ok. Nesse passo a passo, galera, tem bastante informação legal. Por exemplo, se você tiver com dúvida, na hora de você escolher, qual agência é melhor pra você. Eu coloquei aqui, as agências principais, e mais próximas do centro. Beleza? Por enquanto é isso, a gente fica por aqui. Não se esqueça, dá um like aqui no vídeo, e até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau!